Hoje eu vou te ensinar pra você como jogar Friday Night Funkin' da maneira correta Você tá tendo dificuldades de jogar com as setinhas? Hoje eu vou te ensinar um jeito mais fácil de jogar o jogo Prontinho galera, já tô no jogo Vocês sabem que dá pra jogar o Friday Night Funkin' com as setinhas e com o WSD Então isso significa o que? Você pode usar a seta e o WSD Mas como você vai fazer isso? Eu recomendo galera, você usar na sua mão direita, cima e direita E na mão esquerda, A e S Fazer uma demonstração, deixando atrás aqui no jogo Primeiramente eu vou jogar com as setinhas Vamos ver galera, como é que vai ser Calma aí mano, calma, 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 calma Meu Deus, eu vou morrer velho Morri, morri Tá, consegui arranjar uma maneira de deixar a câmera posicionada Então vamos tentar de novo agora com a estratégia que eu acabei de mostrar pra vocês De usar setinhas mais o WSD É um pouquinho difícil porque tem tipo uma coisa que eu tô ponhando no celular Tá bem na frente da minha mão velho Eu não tenho muita mobilidade aqui na minha mão Mas eu vou tentar passar de um jeito Olha cara, é muito mais fácil jogar assim velho Ai não dá muita atenção Ó, mesmo pra ter atenção eu consegui passar Meu Deus do céu, essa parte eu não vou conseguir passar não velho Uia velho, nossa mano, é muito boa essa música cara Ai não confundi todo, nossa senhora cara Vocês viram galera, é bem melhor do que jogar só com as setinhas velho Me embaralho todo velho, jogando com as setinhas Mas até galera, esse foi o vídeo Não é muito fácil de você, se inscreve no canal e fui!